Oi gente, quem tá falando é Ricardinho do canal do YouTube Ricardinho Pesca. Você já imaginou fazer uma pescaria como essa? Talvez você esteja pensando nesse exato momento, ah uma pescaria dessa é muito cara. Negativo companheiro. Junte sua equipe com 6 tripulantes aí e venha fazer essa pescaria. Garanto a vocês que o preço está ótimo. Vocês estão esperando o que para fazer uma pescaria como essa? Entre em contato com a Ricardinho Pesca, divulgue esse vídeo aí para os companheiros que gostariam de fazer uma pescaria em alto mar. E garanto a vocês aí que vocês vão gostar muito, não só do preço como da pescaria. E aí, ainda tá com dúvida? Então entra aí no canal da Ricardinho Pesca, deixa o seu comentário, aproveita aí, se inscreve no canal também. Compartilha esse vídeo aí para ajudar os nossos companheiros de pesca. E vamos nessa! Tô aguardando o seu comentário aqui para a gente poder finalizar e marcar uma boa pescaria para vocês. Tchau!